Olá, gênios e gênias! Como vocês sabem, os meus planos são incríveis. Assim como eu. E hoje eu vou criar planos pra ajudar a feiticeira Berenice, lá do prédio azul, a descobrir onde fica o clubinho dos detetives. Eu sou a Mabel, e esse é o Mabelíssima. Eu sou Mabel e sou belíssima, sou Mabelíssima. Posso escrever um plano meu no seu livro de planos? Aqui só tem planos incríveis. Por isso que não funcionam. Todo mundo espera um plano bom. Se você fizer um plano ruim, pega ele de surpresa. É tipo quando a tia da cantina me pergunta. O que você quer comer? Pantufa! O gosto não é muito bom, mas eu sempre pego ela de surpresa. Ai, gênio! Oi, Berenice! Eu tenho umas ideias de como você pode descobrir onde fica o clubinho dos detetives do prédio azul. Você acha que você vai conseguir me ajudar? É claro! Eu tenho um livro cheio de planos aqui. Nada mal pra um livro escrito por uma pirralha. Os planos são bons? Pirralho é o Fabílio. Que saiba que os meus planos são incríveis! Algum desses planos já funcionou? Ah! Nenhum. Não é isso? Acha! Plano 56. Esse aqui que daria pra adaptar pra você. É só você descobrir um jeito de apagar todas as luzes do prédio azul, depois fazer um curso pra aprender a se movimentar no escuro e então seguir os detetives até o clubinho. Geralmente, eles vão lá de dia. Ô, pirralha, eu tô achando que eu deveria te ajudar. Não! Ah! Que tolice dizer não pra Berenice. Já sei. As suas magias às vezes não dão tão certo porque você não é tão boa quanto eu. Me dá o seu colar. Claro que não! Seres normais não sabem usar o colar. Normal? Eu não sou normal! Eu também não sou normal. Eu quero dizer que eu sou melhor que o normal. Sou mais esperta, mais belíssima que o normal. Ó, Pirralho, eu tinha passado pro seu assistente Fabinho uma... Sou eu! Receita de poção que ajuda a descobrir os segredos das pessoas. Não quer descobrir todos os segredos do pessoal da sua escola? Ah, mas eu acho que você não vai conseguir fazer. É claro que eu consigo! Então vai lá, pega o caldeirão. Isso é um caldeirão? Também mandei uma poção semi-pronta. É só despejar no caldeirão e misturar com sal. O que aconteceu? O meu cabelo mudou de cor! Eu acho que eu te dei açúcar ao invés de sal. Gênio! Quem que precisa de ajuda agora, hum? Eu te disse, quem mandou não ouvir a Berenice? Ah! Bom, até a próxima. Tenho que ver um jeito de desfazer esse feitiço. Mas você tem sorte, sabia? Ah, é? Por quê? Porque você é belíssima de qualquer jeito. Obrigada, eu sou mesmo. E é com esse momento de pura verdade que terminamos o vídeo de hoje. Porque você é belíssima de qualquer jeito. Eu falei certinho, né? Falou. E como recompensa, pode escrever um plano aqui no livro. Uhul! Pode escrever. Só que depois devolve do jeito que dá. Claro. Como assim? Eu sou uma bela e sou belíssima. Sou uma belíssima.